Faça isso, faça aquilo, perca peso, tenha estilo Compre esse, prove aquele, siga a moda, vote nele Não ponha palavras na minha cabeça, pare de falar antes que eu enlouqueça Não quero dar explicações, não vou mudar, não importa o que aconteça A vida é minha, eu faço o que eu quiser A vida é minha, eu faço o que eu quiser Cante essa, tenha medo, fume outro, acorde cedo Tenha modos, fique mudo, ame o mesmo, odeie tudo Querem que eu calhe e obedeça e depois de tudo ainda agradeça Ser só alguém dizendo sim, não vou mudar, não importa o que aconteça A vida é minha, eu faço o que eu quiser A vida é minha, eu faço o que eu quiser Não ponha palavras na minha cabeça, pare de falar Antes que eu enlouqueça, não quero dar explicações Não vou mudar, não importa o que aconteça A vida é minha, eu faço o que eu quiser A vida é minha, eu faço o que eu quiser A vida é minha, eu faço o que eu quiser A vida é minha, eu faço o que eu quiser A vida é minha, eu faço o que eu quiser